Aleluia Faz-me chegar aos Teus rios, Senhor 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 Faz-me beber 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 aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar aos Teus rios, Senhor Faz-me viver A CIDADE NO BRASIL Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar Aos Teus rios, Senhor Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me chegar Faz-me viver Faz-me chegar Faz-me chegar